DEUS! É tão difícil eu falar contigo que seria mais fácil um número de telefone. Eu não tenho um telefone, mas eu não vejo pra crer. Eu creio para ver. Sério? Você tá tentando ligar no celular imaginário pra um deus imaginário? Meu deus não é imaginário, eu acredito nele de verdade. Sério? Então me diz por que aquele carro tem quatro robes custa onze milhões de reais. E você tem duas e nem consegue andar? Eu não me importo o quanto vale aquele, cara. Eu me importo com o quanto vale minha fé. Pelo jeito não te vale nada, né? Porque você não consegue nem andar. Eu prefiro não andar e ter Deus comigo. Tem certeza? Eu posso fazer você andar. Sério? Eu quero muito, é meu maior sonho. Então nega a Deus. Você acha que eu trocaria a Deus por um par de pernas? Tem certeza? Eu posso andar, posso correr, posso fazer muitas outras coisas que você nunca vai conseguir. Você pode fazer tudo, mas você tem Deus? Mas eu nem quero esse teu Deus. Então você não tem absolutamente nada. Parabéns, mocinha. Jesus, é você mesmo. Eu ainda realizo os sonhos. A tua fé te sonhar. Volte a sonhar. Por tempo a dor te se esplará. Volte a sonhar. E se você também crê que eu posso te curar, comenta amém. 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 A CIDADE NO BRASIL